Vamos dedicar juntos este tema que é a versão atual do Mbada ao Michórdia de temáticas e com um abraço para toda a equipa dos presentes É um badai, é um badai, é um badai Herdou da noite a cor que é cor de mistério Mas tinha brancos os cabelos e a alma Tinha nos olhos a certeza que há do céu E no sorriso a doçura e a calma Foram seus braços o meu verso preferido Sua canção foi o feitiço apadecido Que me embalava e eu menino adormecido Ouvia-se o meu Mbada, é um badai, é um badai, é um badai Suas mãos negras se juntavam a pedir Senhor Jesus, olha o menino meu Senhor Faz que o demónio não venha a seguir Senhor Jesus, mostra-lhe a paz e o amor Sou eu quem peço agora na minha oração Para que Deus te mostre a minha gratidão Não te esquece e nem esquece a tua canção Canto um badai É um badai, um badai, 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 um badai É um padrão, um padrão, um padrão Um padrão, um padrão